A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas distribuímos os papéis por todos e tínhamos lá um que lhe chamava o Pé Leve era uma pessoa muito cômica e ele era engraçado como tudo mesmo fora do teatro há passagens mesmo fora do teatro engraçadas então tem que dar uma peça uma pequena peça um teatro em que era ele e mais uma uma rapariga e mais uns dois ou três rapazes mas então eles é que faziam uma parte principal de maneira que ela gostava dele mas ele nem por isso nunca ele ligou assim grande coisa mas... e o homem ficou assim muito preso porque desapareceu a carteira ela começou a andar a lidar mais com ela a ver se ela descobria a carteira e até que aconteceu isso ela arranjou-la a carteira conseguiu a carteira e diz-lhe assim diz-lhe assim olha olha tu se eu encontrasse a carteira gostarias mais de mim e ele disse ai eu gostava e se gostava gostava e casavas comigo e casavas comigo então não podiam haver casado casava contigo porque eu devia ir à carteira da maneira que ela então puxou para a carteira eu peguei lá então que eu já encontrei a tua carteira e então ele ficou todo contente tudo com ele e tal e diz-lhe agora como é casas comigo ou não vou casar contigo vou casar contigo e ela então cantou-lou a cantiga então assim foi a minha sorte eu com o Alfredo casar pela minha habilidade da carteira lhe encontrar e pronto e terminava e havia o casamento e tal mas depois o Zé do Curro como ele gostava de no final quisiera também cantar e então assim foi a minha sorte eu com o Azira casar a mulher dele chama-se ao Zira eu com o Azira casar pela minha habilidade daquela coisinha lhe encontrar olá a ti olá a ti olá a ti